Olá, minhas mergulhadoras queridas, como vocês estão? Aqui é Vivian Ferraroni, terapeuta floral sistêmica aqui do Equilíbrio Ponto Materno e hoje eu vou trazer mais uma reflexão, nossa reflexão semanal, que eu dei o nome de ViviCast. Nós estamos falando bastante essa semana dos gritos, né? Eu tô abrindo novas turmas de mentoria, mentoria do grito, se você ainda não sabe do que se trata, corre lá na minha bio que tem informações, tem um grupo também no Telegram sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, eu queria trazer uma reflexão sobre aquela frase da Pegu Mara que diz assim, a maneira como falamos com os nossos filhos se torna a voz interior deles. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, essa frase ressoou tão profundamente em mim que eu levei um tapa na cara, foi isso, tá? Mas esse tapa, ele me levou a abrir várias janelinhas que estavam fechadas. Eu comecei a partir de então ficar mais consciente de como eu me comunicava com as minhas filhas e eu fui percebendo quanta agressividade, quanta raiva eu tinha ali. Quem já ouviu falar um pouquinho do trabalho da Eva Perracos, do Passwork, sabe das máscaras, né? A minha máscara principal, todas usamos as três, né? Máscara do amor, do poder, da serenidade. Mas a minha principal era, é, não sei, do amor, né? Aquela que é sempre calminha, que não podia ter raiva, né? Imagina ter raiva ainda por cima das filhas que eu tanto quis, que eu tanto sonhei em ser mãe. Como que eu vou ter raiva da minha própria filha? E a gente tem, né? Se a gente usar da honestidade, essa raiva, na verdade, ela é nossa. Nossas filhas apenas apertam aquele botãozinho que tá ali, né? E isso ficou muito claro pra mim em 2014, quando eu perdi minha vesícula. Eu tive que fazer uma cirurgia, eu tentei de tudo, tá, gente? Eu fiz cirurgia espiritual, eu fiz uso de homeopatia, eu fiz regime alimentar e, infelizmente, tive que entrar na faca, como dizem. Deu tudo certo, mas eu, foi difícil a despedida da minha vesícula, não foi fácil. Mas quando eu me dei conta que, na verdade, aquilo foi um chamado muito forte pra olhar pra minha raiva, porque a vesícula está ligada ao fígado, que tá ligada à raiva. Pois é, raiva? Eu com raiva? Imagina, raiva não. Eu fiquei na negação um tempo, né? Ainda assim, fiquei na negação, aí eu voltei a fazer terapia. E foi pra mim, assim, algo essencial pra eu poder dar esse passo de aceitar as minhas emoções, de sair daquele julgamento que eu tinha, quanto o que eu sinto. Porque a gente sente, até Deus fica com raiva, gente. Se alguém ler a Bíblia, aí vai me dar razão nessa parte. Tem várias passagens que mostram a ira de Deus, né? Então, a gente precisa realmente olhar pro que a gente tá escondendo tanto da gente, porque quanto mais a gente esconde, em algum momento o corpo vai te mostrar. Essa foi a lição que eu tirei disso. Então, eu queria perguntar pra vocês hoje, das suas emoções, dos seus sentimentos, você consegue ser honesta com você mesma? Você consegue ver o tom de voz com o qual você escolhe se comunicar com seus filhos? Porque essa vai ser a vozinha interior deles. Vai ficar gravadinho lá no inconsciente, lá dentro. Uma marquinha na alma que a gente deixa. Então, essa é a reflexão da semana que eu queria deixar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se o que eu entrego aqui pra você, te faz refletir, te traz alguma transformação. Se você gosta, compartilha com outras mães, pra isso chegar a mais lares, pra outras mães se beneficiarem disso também. Eu faço com muito carinho e com muito amor. Muito obrigada. Se você acabou de chegar, seja bem-vinda. E a gente se vê, ou se escuta, na próxima sexta-feira. Os comentários abaixo desse áudio são mais que bem-vindos. Conta pra mim um pouquinho das suas emoções e dessa voz que você tem usado com seus filhos. Um beijo grande. 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 Um beijo grande.